Ele dizia que nós podíamos gritar, que não tinha ninguém para ouvir. E só é aquela casa que tem lá por perto. E ele dizia bem assim, que se nós chorássemos, o colega dele gostava de matar. E se nós dissessemos para nossa mãe e para alguma pessoa, ele ia estar preso, mas o colega dele não ia estar não. E ele ia procurar nós lá no inferno e ia matar nós. Relatos que causam indignação. Onde é que está a justiça? Esse sujeito só porque ele é um filho de policial. É um filho de policial, ele pode ficar na regaria que ele está. Porque nós somos pessoas humildes? Não, nós queremos uma justiça.